Luiz Paulo Ribeiro também tá por aqui e vem bola pra área. Bola na grande área. Cruzamento aberto de sume a essas duas equipes. Recuperação do Orelhiano. Levanta a cabeça, leva o Vasco pro ataque. Difícil a penetração pelo meio. Vasco está dominando o jogo. E vem de novo pela ponta, Orelhiano toque de... Bola fechada. Campeonato diante do Boa Vista. Levantamento, segundo poste, 0x0. Levantamento, direto na... É. Vem Vasco. Buscando o jogo, Orelhiano. Orelhiano, escapa bem. Quando os meia jogada fugiu do Alexandre, o Orelhiano aí. Orelhiano. Vasco bateu no ar. Bola bateu ali no Bruno Mota Correia. Ele mandou seguir, não para o jogo não. Após ficou com o Vasco, que era o dono dela. Sobre a vascaína, tentou, deluga, é o Orelhiano. Não pegou porque o Raus entregou o ouro, né? Pura, Orelhiano. São dois para cima dele, ele tenta a finta. Não consegue. O Vasco está na busca por um volante. Já, já a gente fala um pouco mais. Saiu, Orelhiano. Ela vai caindo ali com o Orelhiano. Meteu no Orelhiano, tentou a finta. Vem ele, levou para o fundo. O Orelhiano tentou, cruzou. Lançamento feito, Orelhiano. Vem com ela. Está difícil. Orelhiano. Tem praça, vem para cima. Abriu. Dois a um. Vasco um. O pai saiu com a bola, já desperdiçou. E tem f... Orelhiano. Mandou na marca do pênalti. O tom. É quem vem com a bola, hein? Velocidade. Batendo para cima. Recompõe em cima dele o Hugo. O Orelhiano escapou. Na velocidade vem Vasco. Chute para o... Ele puxou a jogada. Canhotinha nela. Compatível com o time, como está fazendo o Flamengo na Filadelfia. O Vasco no Uruguai. Orelhiano direto. Para o gol. Para o gol. No fundo caiu... No fundo caiu... No fundo caiu...